O ex-deputado federal Daniel Silveira passou a primeira noite do presídio de Benfica. A ordem de prisão dele foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com Moraes, o ex-deputado descumpriu centenas de vezes as medidas cautelares impostas na ação em que foi condenado pelo STF. A reportagem é dele. Léo Santana, o nosso Leopoldo, na tela. A prisão aconteceu um dia após Daniel Silveira perder o foro privilegiado com o fim do mandato de deputado federal. Na casa dele, em Petrópolis, na região serrana do Rio, foram apreendidos o passaporte e 270 mil reais em dinheiro. O advogado do ex-parlamentar disse que ele temia ter as contas bloqueadas. Integralmente esse valor estava na casa dele, com medo de qualquer medida pudesse acontecer com ele, para que ele tivesse alguma reserva para isso e está preocupado muito com a reputação dele. O ex-deputado estava em prisão domiciliar, mas voltou para o regime fechado, porque novamente deixou de cumprir essas medidas cautelares impostas pela justiça. Daniel Silveira desrespeitou o uso da tornozeleira eletrônica por 30 vezes. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que os atos de Silveira revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário. O ministro considerou que está largamente demonstrada, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares do investigado, o que indica a necessidade de reestabelecimento da prisão. Moraes afirmou que Silveira danificou a tornozeleira eletrônica e manteve os ataques ao Supremo Tribunal Federal e contra o Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema de votação. O ex-deputado também violou a proibição de participar de eventos públicos, manter contato com investigados, conceder entrevistas e usar as redes sociais. Daniel Silveira foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e depois para o IML, onde passou por exames de corpo de delito, antes de ser enviado ao sistema prisional. Não é a primeira vez que Daniel Silveira vai parar na cadeia. Em 2021, ele foi preso por divulgar ofensas na internet aos ministros do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, mas recebeu o indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo entendeu que o indulto não se estendia às medidas cautelares. Então, para continuar falando sobre este assunto, nós vamos para a porta do presídio de Benfica, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro, falar com ele, estreando com a gente aqui, o repórter Lucas Janone. Ô Janone, querido, a audiência de custódia do ex-deputado Daniel Silveira já teria acontecido ontem à noite, querido? É isso mesmo? Boa tarde para você, meu irmão. Boa tarde, Caio. Tudo bem? Respondendo a sua pergunta, a audiência de custódia aconteceu sim. Aconteceu ontem à noite e Daniel Silveira continua preso aqui no presídio de Benfica. A grande questão, Caio, que a gente está apurando agora, é saber se ele continua aqui mesmo ou se ele vai ser transferido para outra prisão. Uma possibilidade, por exemplo, é o BEP, que é o batalhão especializado da Polícia Militar. Lembrando, Caio, que é a segunda vez que Daniel Silveira é preso. A primeira foi em 2021 e agora foi ontem, na quinta-feira. A prisão aconteceu em Petrópolis, na casa dele. Fica mais ou menos uma hora de distância aqui da capital fluminense. Os policiais federais foram na casa dele, cumpriram o mandato de busca e apreensão e também o pedido de prisão contra o ex-parlamentar. O que causou estranheza nos policiais federais, Caio, é que eles encontraram mais de 270 mil reais em dinheiro vivo na casa dele. Daniel Silveira disse que é porque ele estava com medo das contas dele serem bloqueadas e, por isso, ele ficava com bastante dinheiro vivo na casa. Lembrando também que ele foi preso por ter descumprido medidas cautelares. Ou seja, a gente dá um exemplo aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente no SBT. A tornozela eletrônica, ele tinha que usar e não usava da maneira certa. A decisão, tanto do mandato de busca e apreensão como da prisão, foi do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Para finalizar, Caio, a nossa produtora Auxiliane Brito, ela conversou com a defesa de Daniel Silveira, que falou que lamenta o ocorrido e disse também que é uma aberração jurídica. Volto com você. Lucas Janone estreando com a gente aqui, Clube Igor do SBT Rio. Lucas, um espetáculo, meu grande amigo. Lembrando que Lucas vai casar em breve, já escolheu o local onde vai ter o casamento e mandou convidar todo mundo da CNN, onde ele trabalhou, mandou convidar todo mundo do SBT Rio. Então, já sabe, é muito amor. Lucas Janone, o nosso repórter, com a gente estreando hoje no Ao Vivo. Ao Vivo dá um baixo desespero, mas depois que a gente começa a falar, a gente não para mais. Agora, Carlos Augusto. O cara assim, eu não vou chamar, não vou chamar. Não, eu não vou chamar. Vou chamar ele aqui. Desesperado. A Alcilene coube pra caramba. Desesperado. A Alcilene, minha irmãzinha do coração. O moleque desesperado. Ela, falando nisso, domingo vai ter festa da Alcilene, eu já falei, o pessoal levar aquele saco de 200 litros para levar tudo de comida na canção. Você não viu. Mostrou ele ali, ele assim, ó. Desesperado. Não, não, ele falou, não, 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 eu sou o espetáculo dessa empresa. Agora, falando sério, nessa questão, o Silveira, parece que ele acredita que a lei nunca ia acontecer com ele. E no momento em que ele acaba perdendo o foro privilegiado, a operação acontece, ele é preso. 276 mil reais foram encontrados na casa dele. Ainda ontem, o advogado dizia que era um dinheiro ali, que ele tinha ainda da época que era deputado federal e que guardava em casa para alguma emergência. É porque as contas, né, bloqueadas. Mas, que as contas poderiam ser bloqueadas. Não estavam bloqueadas. Mas, numa situação como essa, a apuração da Polícia Federal estava descumprindo medidas que ele deveria cumprir. Mas ele achava que ele podia fazer o que bem entendia. As contas estão bloqueadas, se eu não me engano. Então, como ele está devendo muito dinheiro, se eu não me engano, 4 milhões, porque ele vem descumprindo aquela ordem judicial, multas estão sendo aplicadas, e são todo o dinheiro que ele recebe, ou sei lá, de vendendo alguma coisa, ou salário, ou qualquer outra coisa, que eu não sei a origem do dinheiro, eu não sei, ele guardava em casa. Foi o que a defesa alegou. Ô, Caio, você, de acordo ou não com alguma coisa, se é imposto a você uma medida judicial e você descumpre, você praticamente está se prendendo. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma revolta tão grande dele, que ele não enxerga que a medida judicial está rolando e ele está descumprindo. Então, ele está descumprindo, ele está se prendendo. É simples. Certo ou errado, quem manda é o STF. Com certeza, e se você descumpre, é xilindró, meu amigo. Você vai discutir no papel, você vai discutir com o advogado. É xilindró. Eu já tive decisões desfavoráveis a mim, eu discuto com o advogado. Entendeu? Eu fico revoltado e tal, mas vou ficar, sabe, é difícil você brigar contra as pessoas, não é fácil, não.